Olha só, dois postos de saúde que foram construídos em uma cidade aqui da região estão quase prontos, mas até agora não funcionam. A estrutura está abandonada e sendo depredada, né, por consequência. Para cada unidade foram investidos cerca de 800 mil reais. Agora o município estuda formas de tentar amenizar este prejuízo e atender a população. Essa é uma unidade básica de saúde com cerca de 500 metros quadrados. Denominada pelo Ministério da Saúde como UBS Porte 4, ou seja, com capacidade e tamanho para abrigar quatro equipes da Estratégia da Saúde da Família. Mas desde o início do ano de 2016, a unidade está, sim, abandonada. A construtora que executava o projeto deixou a obra, alegando não receber os repasses do município. Essa unidade fica na Avenida Minas Gerais, no bairro Areias, em Camboriú. Há cerca de um quilômetro desse local, encontramos outra unidade básica de saúde do mesmo tamanho, na mesma situação. Essa fica na Rua Luxemburgo e atenderia a população do bairro Santa Regina. Aqui nessa unidade de saúde que fica no bairro Santa Regina, aqui na cidade de Camboriú, a situação é praticamente a mesma daquela primeira unidade que nós mostramos no bairro Areias. Aqui o abandono é ainda maior, quase três anos que a obra está, sim, nessa situação. Segundo os moradores aqui do bairro, vários materiais, partes da construção, inclusive, foram roubados, né? As janelas, as portas. Aqui nessa porta, por exemplo, a gente percebe que ficou só aquela espuma que é usada para fechar o espaço entre o batente e a parede, só ficou a espuma. Agora o Leandro aqui vai mostrar para a gente as janelas. Todas essas janelas aqui já tinham sido colocadas, eram armações de ferro e tudo foi roubado. É muito ruim, realmente é um desalento muito grande ver o descaso com que é tratado aquilo que eu pago para ter e não tenho. Segundo a Secretaria de Saúde de Camboriú, as duas unidades de saúde, porte 4, começaram a ser construídas em 2013. O Ministério da Saúde financiou R$ 773 mil para cada uma das unidades. Mas as licitações para as construções foram de R$ 898 mil para uma e R$ 932 mil para outra. Do valor do Ministério da Saúde, mais de R$ 600 mil já foram repassados ao município e o restante só vai ser liberado quando as unidades estiverem prontas. Com a obra paralisada, desde 2016, o Ministério da Saúde está cobrando do município uma posição. Inclusive, a gente tem documento, através do Sismob, onde nos cobra que o município de Camboriú tome uma posição, ou ele termina a obra ou ele devolva o valor. Mas o valor que o município já recebeu, em torno de R$ 1,2 milhão, é muito maior porque hoje, para nós terminar a unidade, a gente vai gastar em torno de R$ 1 milhão. Então, seria devolver, seria voltar atrás. Não é a meta do município, não é isso que a gente espera. A gente quer, sim, acabar as unidades. Diante disso, o município resolveu terminar as duas obras. Para isso, vai precisar de mais de R$ 400 mil para cada unidade. Uma nova licitação já está pronta. Estamos lançando a nova licitação para o término das obras, para que a gente possa dar continuidade na construção e que a população tenha um atendimento, melhorias na rede básica de saúde. Quando os prédios estiverem prontos, a ideia é transferir as unidades de saúde que já existem nos bairros para as novas instalações. Ainda conforme a Secretaria de Saúde, esse tipo de unidade, porte 4, é inédito na região, por ser grande. Nos dois bairros, Areias e Santa Regina, a população atendida é de pouco mais de 33 mil pessoas. Nossa meta é transferir as unidades, tanto do Areias quanto de Santa Regina, para os prédios prontos e usar os prédios que hoje já tem ali de unidade básica para a gente estar transferindo alguns órgãos da Secretaria de Saúde que estão em prédios alugados. A Secretaria ainda não tem um prazo de quando essas unidades vão funcionar, mas a estimativa é que as obras sejam concluídas até o fim deste ano.